E aí 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 Não que O rapaz quem tem mão de moça E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois então começa a filmar aí Manda Vai 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí tá deixando like o galera Na orelha vem bem mais mancinha, né? Sem dar muito galão Deixando um like, viu? Na orelha vem bem mais mancinha, né? Sem dar muito galão Deixando um like, viu? Como é? Eu vim assim Você balança, ladinho Ela vai querendo ter Olha aí, gente Olha aí, gente Olha aí Mano, gente Olha aí Olha aí Olha aí Obrigado. Obrigado. Quem? Johnny? Atenda. Atenda. Ah? Atenda. Atenda e pergunta o que é. Até hoje ela está me agradando, rapaz. Ah, o que? O que é que tem a presença? Eu vou passar a presença. Essa é a presença. Isso é tremendo. Ahu! Merda! Ah, isso é maior. Ahu! Merda! 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 oi já tem medo de dar a festa ele fica com medo de entrar ai já apanhou mas ele já bateu no shiboi pouco pra mostrar ele quer passar hoje ou amanhã? amanhã vai né amanhã bora ai gostosão só abalançadinha meu compadre ai não antecipe não mano vai sair vai sair vai ficar agora mhm vai sair 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL